Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje tô aqui no décimo segundo dia do jogo. Galera, eu falo o dia justamente pra você que estiver jogando no início, que começou a jogar, anotar também. E aí, porque os eventos vão ser praticamente o mesmo. Ou seja, se você tá no quinto dia de jogo, no seu décimo segundo dia vai ser os mesmos eventos que o meu. Então você se prepara, tá bom? Não sei se alguém percebeu isso, mas esse é o intuito, tá bom? Pra você ir se preparando. E dessa vez, veio o evento do... O evento Lucky Slots, né? Primeira vez que aparece pra gente aqui. É um evento aí de rodar... Rodar aqui um Slot Machine, né? E você tem a chance de pegar alguns prêmios aqui, ó. Você consegue pegar fragmento, gold, bastante coisa aqui, cara. Se você pegar três fragmentos dela, três... Android 18 você ganha três fragmentos, quatro você ganha cinco. Cinco fragmentos você ganha quinze fragmentos dela, né? E aí, se você pegar um de cada, você pegar vinte... Vintão fragmento Advanced, né? Se você pegar aqui a comidinha dela aí, você ganha a comidinha dela. Aí você pode ganhar aqui a... Awakening Capsule. Isso aqui é de talento, né? Talent Box, né? Talent Point Magic Box. Tem cinco milhões de ouro. Tem diamante aqui. Sete mil setecentos e setenta e sete diamante. E tem aqui pra conseguir a número dezoito de uma vez. Essa aqui é a número dezoito de verão, né? É a número dezoito de biquíni. É isso mesmo. Então a gente vai fazer aqui... A gente ganhou uma Spin. A gente ganhou um Spin aqui... Pra fazer no próprio... No próprio evento você ganha aqui. Vai lá nos eventos e você ganha. Então não se preocupe com isso. E a gente vai fazer, né? Vê o que aparece pra gente aqui. Se a gente tem sorte. Vieram três. Ou seja, a gente ganhou um fragmento dela. Pera, três era um mesmo? É, três fragmentos era um mesmo. Tá ok. Então vamos lá de novo. Vai que a gente dá só... Ué, veio um número estranho aqui. E veio um prêmio aí meio aleatório, né? Mas esse prêmio é bom. Isso aqui é uma... É qualidade dezessete de comida. E você pode escolher. Tá? Então galera, lembrando que eu estou fazendo recarga pra esse jogo aqui. Caso vocês não consigam fazer, eu faço, tá? Eu cobro uma taxazinha aí. É, eu uso um outro site. Ele cobra uma taxa. Então as recargas vão ficando num valor. Tá? E aí, você fala comigo e eu faço pra você. Beleza? Tá, estamos aqui. E agora vamos mais uma vez. E mais uma vez aí, o último foi... É, isso aí. Né? Então galera, eu estou muito tentado a fazer esse de 4 mil aí. Né? É... Ai droga, eu não queria, mas... Ai, eu vou fazer. Eu vou me arrepender muito de estar fazendo isso. Mas eu vou fazer isso pra vocês. Que a nossa, 2 mil... É muita coisa. 2 mil é muita coisa, cara. Mas eu vou fazer. Por quê? Primeiro, galera. Tá rolando esse evento aqui, ó. No segundo dia, aqui. Em que eu vou gastando uns diamantezinhos aí. Né? E vou ganhando fragmento do Freeza. Do... Do... Do Tranks. Além de ganhar fragmento do Tranks, né? Eu vou ganhando... Né? Diamantezinhos e goldzinhos. Tá? Então... Não é tão ruim. Se eu gastar os 15k que eu tenho, eu vou ganhar um Tranks. Tá? E isso é bom pra caramba. Vou ganhar aqui 70... 90... 105... 135... 145. Eu acho que... Não é, tem aqui. 145, 150. É. 150. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar 150 do Tranks. E isso é bom pra caramba. E faltam... 4 dias. Né? Faltam 4 dias. Então, dá pra você fazer isso. Se você tiver, você pega mais fragmento do Tranks. E já deixei ele bolado. Né? Eu já posso upar o meu pra 5 estrelas. E... Daqui a pouco. E... Caraca, mano. Ai... Nesse jogo que é tão difícil pegar gold. Diamante, no caso. É muito difícil mesmo. Mas... Eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Ai... Vamos lá. Desejo em sorte, galera. Vamos fazer esse Spin de Death Time. Spin 10 times. Vamos lá. Cruzem os dedos. Por favor, me deem sorte. Deixem muito like nesse vídeo aí, galera. É, eu sei que esse vídeo nem vai pegar view. Mas... Beleza. Vamos lá. Ai... A gente pegou a comida, né? Ó. Pegamos o coisinho aqui. Pegamos aqui alguns fragmentos. 13 fragmentos dela. Com 2K. É. Se a gente continuar nesse ritmo... Nossa, não. A gente vai gastar muito pra conseguir. Mas aí agora a gente vai pros eventos, né? Que a gente conseguiu. Alguns prêmios. Olha aí. Gastei isso aqui. Eu vou pegar isso. Esses prêmios aqui. Né? Não é tão ruim assim. Aqui, evento. Ó. De alemão dispende. Pegamos mais 15. Recuperamos 158. E aí, eu já poderia... Já poderia upar o meu tranks. Tá bom, galera? Eu já poderia upar ele. Eu posso vir aqui e gastar com esses que eu tenho aqui. Eu tenho mais que... Mais 30 dele, né? Aí daria 160, certo? E aí, pra me upar ele... Eu preciso de... Ah, de 180. É, não daria. Eu achei que era 160. Eu jurava que era 160. Caraca, 180. Tudo bem, tudo bem. Erro de cálculo. Mas... Vocês já entenderam aí. Vou fazer o que eu tô fazendo todo dia. Né? Que... É... Pegar ali o... A invocação ali. Os brinquedinhos ali. Que é aqui no... 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 No growth. Vou fazer isso aqui porque isso tá me dando muito power. Vocês podem ver que eu já tô com quase um milhão. Aqui em Hero Saga. Esse aqui é um gratuito. E aqui a gente pega... Nossa, eu preciso de mais um trocado. É um trocadinho bem pouco. Pega aqui mais aí os diamantezinhos aí que veio pra nós. Ó, leva o 56. Prontinho. Agora já dá pra mim fazer. Ah... Growth. Hero Saga. Não! Ah, tá aqui. E agora a gente compra... Os 5 que a gente quer. E faz as 50 invocações aí nesse aqui. Agora a gente vai dar sorte. Olha, isso aqui deu um bom cara. Veio só um fragmento do Yajirobe. Uhum. Veio uma Sol vermelha agora. Uhum. Uhum. Mas não veio. Vamos ver se a gente deu sorte. Vieram dois. A gente pegou dois. Aqui. E esse é um bom cara. Olha ali. 7.572. Isso é bom. Esse aqui a gente vai aumentar também. Que é de doisinho. Será que a gente pega os 800k? Veio aqui. Vieram três. A gente pega os 800k, galera. Ó, 5.000. 2.000. Oh! Acabou. Ah! O fragmento que eu usei lá. Era um daqueles que estavam pra me usar aqui. Mais um. Mais um desses aqui. Eu completava esse evento aqui. E ganharia muito bônus. Meu Deus do céu. Era pra me ter visto. Todos valem 100k? É. Todos valem 100k. Qual que tava faltando? Aqui. Olha aqui. Falta um Buu aqui. Falta esse. Falta esse. Ah! Mas eles são personagens gold, né? Eles são muito difíceis de conseguir. Olha aqui. Praticamente. Só tava faltando os personagens gold, né? Praticamente é isso. Eu até queria, cara. Mas ali é muito caro. Mas isso já me deu bastante poder. Vocês podem ver aí. Eu tô com 800k. Tô subindo no ranking. Eu já devo estar quase pra top 10. Ih, não. Tô no top 15. Eu tava já top 14 agora. Mas enfim. É isso, galera. Até a próxima. Tchau! Tchau!